Último episódio de Larry e Gary Vejam, ele está inconsciente Assim, esses são os meus amigos Me desculpe Bem Então vamos lá, né Como eu disse, vocês são meus amigos E eu me desculpo muito Por eu ter feito essas coisas com vocês É que minha cabeça não está um pouco zoada Então eu não consigo me debaixo de muita coisa, sabe Então agora Acabou a briga É sim, eu acho que é Então parece que vocês venceram, não é Eu acho que vocês já estão comemorando cedo demais Olha, peço mais sincero Vocês não sabiam desde o começo Que nós realmente éramos Mas vocês já sabiam e não quiseram demonstrar isso Agora 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 nada Agora eu tenho um amigo Vou poder apresentar para vocês Acontece que ele também aprendeu Viagem no tempo comigo Eu consegui trazer ele De 1966 Do seriado antigo De Adam Best O que é isso? Que é o charada Do seriado antigo Do seriado antigo Ouve o charada Do seriado antigo ousa bater em mim? eu acho que sim xarada, sinto muito, mas eu não posso atacar eles não pode, é? a única coisa que se deixa fraco é, querido planeta então, o que você acha disso? para, eu estou sem mão, não tem porque tentar pressionar a minha mão ae, Luquinho está me chamando de Luque Skywalker? ah, entendi não tenho mão, né? para de brincadeira sem graça muito menos Luquinho isso é muito tosco conseguiu segurar na mão? é, consegui da hora, né? eu acho que não é tão da hora assim para você o que eu tenho que fazer agora, senhor? tem que derrotar ali quem? o chaco é, quem é você知道 troco ele ini? ISSO que armou a mão? é, isso é o que ele está acontecendo Você consegue bater em mim? Você consegue bater em mim? O que você acha disso? Estava de perto de mim. Você consegue bater em mim. Rádia... Isso. Rádia... Rádia... Rádia. Rádia... E já chega mesmo. Você falhou muito, Flávia. Tirei isso da minha cabeça. Não gosto de tirar todos. Tirei isso, na verdade, da sua cabeça. Tirei isso. Tirei isso. Tirei isso. Eu acho que agora nós damos um vídeo para você. Eu acho que é então não. Por que está falando com essa voz finida? Você é um vilão? Ou agora você está se sentindo um fracassado, hein? Eu acho que é um fracassado. Tira essa coisa do meu pé. Ah, não. Sou um homem de aço. Solta isso do meu pé. Ou melhor, eu já soltei. Você lembra que eu fico falando certas coisas? Eu acho que nós ainda... Ou melhor, eu acho que ainda vocês não venceram. O que vocês acham de mim agora? Um fracassado! Parabéns. 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 Quer saber de uma coisa? O que? Porcaria, você quebrou a minha lança, dividiu ela em dois pedaços, um aqui e o outro ali. Por que você fez isso? Ah, porque eu quis fazer ué, tem que ter motivo por acaso agora, essa é nova pra mim. E sabe o que mais que é novo pra mim? Chega, tá bom? Nós estamos brigando no futuro e bem fofo. Não tem porque você ficar bancando o vilão de 1966. Chega. Bem, eu acho que nós conseguimos. Chega. Amém. Música Música Música